O passeio ciclístico deste ano precisou ser adiado. Não foi realizado no dia 12, Dia das Crianças, como era tradicional, pelas consequências das chuvas. A 17ª edição foi no dia 23, Domingo de Sol. Milhares de ciclistas participaram e concorreram a bicicletas e ainda as crianças receberam brinquedos. Nesta semana, os organizadores realizaram a entrega dos alimentos recolhidos e o resultado financeiro. Integrantes de uma cooperativa de crédito, parceira do evento, entregou para o Hospital do Câncer R$ 7.745. Para o presidente da Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer, doações são sempre necessárias. Nós precisamos de alimentos, de colchões, casca de ovo, cadeira de rodas, muita coisa, né? Tudo que vem, vem em boa hora e vem bem. Os alimentos foram entregues para a Casa Missão SOS Vida, para a Ação Social Franciscana, para o Gama Grupo de Apoio à Mama, Céu das Artes e Lar dos Idosos São Francisco. Agradecer, parabenizar o Joel pela iniciativa, a farmácia do Joel, o Joel pela iniciativa, e mais uma vez agradecer, e agradecer aproveitando a oportunidade, a comunidade toda que sempre tem sido muito receptiva com os chamamentos do Lar dos Idosos. A gente consegue atender as pessoas que precisam, né? E dentro desse precisar, a gente procura incentivar eles a participar junto ao Céu das Artes. A gente fica muito feliz com esse incentivo aí, e ajuda a nós a desenvolver um bom trabalho lá, e graças a Deus o Céu das Artes sempre é presente. O passeio ciclístico conta com muitos parceiros, como a Rede Silinauta, através da Rádio Silinauta. Tem o nome de Alex Araújo, em homenagem ao filho do coordenador Joel Araújo. E eu quero parabenizar cada um de vocês, que com o seu troquinho, colocou lá no garrafão o dinheiro, e os alimentos estão todos saindo vitoriosos. E concluímos que é uma satisfação muito grande, falar a verdade, eu estou até emocionado, mas fica aqui o meu convite, já, para a 18ª edição do 10º Passeio Ciclístico, no dia 12 de outubro de 2023. em 2023. E aí